Neste mês, você viu por aqui o destaque e a valorização da ciência alagoana. Isso mesmo, pessoal. O mês de abril trouxe o anúncio de que o governo de Alagoas irá investir 200 milhões de reais nessa área pelos próximos quatro anos. Para tanto, foram lançados diversos editais do programa Mais Ciência, Mais Futuro. Tem para a iniciação científica, tem para a tradução de artigos científicos, para mestrandos e doutorandos e muito mais. E ainda como parte desse super programa, a FAPEL recebeu aqui na sede diversos diretores-presidentes de outras fundações estaduais brasileiras e de gestores públicos de CTI. A ocasião se fez relevante ao celebrar um momento político de retomada científica e, portanto, as discussões positivas se fazem necessárias, como frisou o professor Fábio Guedes, nosso diretor-presidente. E vem aí a nova etapa do programa Professor Mentor. O programa relançado há poucos dias tem apoio da FAPEL em parceria com a CEDU. Ele tem como objetivo auxiliar os estudantes, sob a supervisão e orientação de professores, a construírem projetos de vida. A Lagoa está dando um exemplo para o Brasil de que gente é importante. Gente alagoana é que faz a sociedade transformar. E a educação é um dos vetores. O investimento que o governo Paulo Dantes está fazendo nesse momento é um dos maiores investimentos do Brasil em educação. Para saber os detalhes, você já sabe. O endereço é fapeal.br. Esperamos em maio.